Vamos prosseguindo, trazendo agora a participação de Emanuel Ataliba, cantando em Fá Sustenido Menor, Guerra dos Meninos. Hoje eu tive um sonho, foi o mais bonito, que eu sonhei toda a minha vida. Sonhei que todo mundo me via preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando li a porta alguém tocou, sem selas caber se ela entrou. E era o botão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Tinha da inocência, a sabedoria, da simplicidade me dizia. Que tudo é mais forte, quando todos cantam, a mesma canção em que eu devia. A fé em cada coração, a força daquela canção, seria ouvida lá no céu com Deus. E saí cantando meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Vim e a esperança, na voz de um menino, que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além, deixaram de brincar pra vir também. E cada vez crescia mais, aquele batalhão de paz, onde já baixavam mais de cem. Em todos os lugares, vim aos milhares, e em pouco tempo eram milhões. Em todos os lugares, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações. Em resposta, o céu se iluminou, uma voz imensa apareceu. Tocaram todos os sinos, os sons eram divinos, a paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram, juntos festejaram, o bem maior, a paz, o amor e deu. Tocaram todos os sinos, os sons eram divinos, a paz, 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 a paz. Tocaram todos os sinos. Tocaram todos os raios. Tchau.